Bora lá? Fala galera, beleza? Então bora lá! Para quem não me conhece, sou Janaína Cintas, fisioterapeuta e estudiosa, criadora de alguns métodos como o ROD, Reestruturação e Organização das Diástases. E nessa série de aulas do mini curso de diástase, é este curso que eu quero apresentar para vocês. Eu vou ensinar para você, profissional do movimento e da área da saúde, como ser mais assertivo e devolver à autoestima a qualidade de vida para seu paciente aluno. Em suas aulas e atendimentos através de muito respaldo científico. Além disso, apresentarei no final da aula de hoje um método que criei e abrirei algumas vagas para quem estiver presente. Modeste à parte, os resultados desse método são surpreendentes. Público final, deixo aqui para você que é paciente, que está aqui, que está procurando informação para se tratar, procure um especialista em sua cidade. Sozinhos vocês não irão conseguir, pois a demanda é muito grande de conhecimento anatômico e de técnicas profissionais. Procure por um profissional, beleza? E para você, profissional, serei uma facilitadora nesse processo de aprendizagem. Vou te mostrar de forma simples, assertiva, como gerar resultados incríveis. Mas antes, vou te mostrar algumas alunas que embarcaram comigo nesta jornada e que já estão no campo de batalha, colocando a mão na massa. Vejam! Muito gratificante também a gente escutar dos nossos pacientes, que eles vieram buscar o fechamento da diástase, mas que conseguiram mais do que isso. Super indico. Ela é uma pessoa ímpar. Eu falo que a Jona é um fotão de conhecimento e amor pelo que ela faz, transbordando. Os nossos pacientes começaram a ter uma melhora muito mais rápida, muito mais pontual e fomos muito mais assertivos nos tratamentos. É uma metodologia que realmente foi um divisor de águas na minha vida, nesse ano de 2021. E a satisfação também de usar uma metodologia tão eficaz, uma metodologia que traz para os meus alunos uma melhor qualidade de vida. Então, eu trabalho com a metodologia muito feliz, muito satisfeita com os resultados. E ver os meus alunos também satisfeitos é uma grande alegria. Foi, assim, extremamente importante e foi enriquecedor para a minha carreira. A minha agenda já não, assim, quase não tem vagas. Comecei a praticar, depois que eu fiz o curso, eu pratiquei em mim mesma. E os benefícios foram excelentes. É uma outra vida. Eu indico. Eu só tenho a agradecer e reforço que a minha agenda está muito mais cotada. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer qualquer curso na área do movimento, fisioterapeutas, treinadores físicos, com ela, invistam. Porque é um investimento que vai valer muito, muito. Viram só? Mas antes de começar o nosso conteúdo, deixa eu contar como cheguei à criação do Método Rode. Eu tenho como missão de vida, como todo profissional da área da saúde, eu sonho em devolver a qualidade de vida para a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu acordo todos os dias, galera, pensando no que eu posso fazer para melhorar e atingir essa meta. Por isso, estou aqui, ensinando de forma gratuitamente para o maior número de profissionais possível. Mostrando caminhos e dando a oportunidade de especialização para quem quiser se aprofundar em diástase. Vem comigo para o conteúdo, porque a aula hoje está muito massa. Bora! Então, galera, vou me mexer aqui. A gente vai mandar de câmera, a gente está com duas câmeras. Eu vou chamar a Carlinha. Bora lá, Carla? Não, vamos bater um papo antes. Você já quer vir pelada, vem. Eu adoro profissional da área da saúde. A Carla, ela é enfermeira. E aí, é muito top, porque assim, não tem problema, já vem pelada. Bora lá, Carla. Senta aqui do meu lado. Então, me conta um pouquinho. Você falou para mim que você tem duas bebês, né? Uma de sete e uma de cinco. Isso. E quando que você percebeu que você começou a ter diástase? Eu decidi... Estava me sentindo um pouquinho fora do peso. Ela estava um pouco fora do peso. Comecei a fazer uma dieta, né? Mudar a alimentação, fazer atividade física. E aí, eu comecei a sentir uma diferença na parte do meu abdômen, né? E aí, quando ela fez dieta, começou a fazer exercício físico, ela percebeu uma diferença no seu abdômen. Começou a te chamar a atenção. Começou a me chamar a atenção. Pela estética, primeiro. Pela estética. Pela estética, primeiro. Lembra que a gente falou nas nossas aulas gravadas da importância da autoestima da mulher, que a gente não pode negligenciar? A Carla é novinha. Quantos anos você tem, Carla? 29. 29. Ela é novinha. Não é para estar incomodada com o abdômen dela. Certo? Bom, e aí você veio indicada porque eu tratei a diástase da sua... Da minha irmã. Da sua irmã. Ok. O que mais? Você me diz uma coisa. Você tem algum desconforto com a diástase? Por exemplo, a gente viu nas aulas gravadas, né? Que a diástase vem acompanhada de uma tríade, normalmente, né, gente? Que é a lombalgia, a dor lombar, né? E a incontinência urinária. Carla, você tem dor lombar? Sim, tenho. Sinto bastante. E não posso espirrar que estou fazendo xixi. Olha só. Mulher de 29 anos, uma jovem, uma garota, tá? Está dizendo para mim que ela tem incontinência urinária Ao ponto de, no momento que a pressão intra-abdominal dela sobe abruptamente Durante um espirro, ela perde urina. Certo? Além da dor lombar, que é, a gente sabe, incapacitante. A maior queixa mundial é de dor lombar, né? E com duas crianças pequenas para cuidar. Exatamente. Exatamente. E incomodada com a autoestima dela. Que é justo, porque ela é jovem. Ela quer ir para a praia. Ela quer pôr um biquíni. E é super entendível, né? Por isso, gente, que a diástase, ela é uma disfunção que engloba vários profissionais da saúde. Ela não é uma disfunção que é tratada somente pelo fisioterapeuta, Somente pelo esteticista, somente pela fisiodermatofuncional, Somente pelo fisiopélvico. Olha aí o tanto de comprometimento que ela traz. Desde do estético, né? Ao funcional, passando pela lombalgia e também pelo sistema, pela fisiopélvica, né? Então, olha quantos sistemas a gente tem que observar. Então, Carla, você é jovem, né? Mas você não tem nenhuma outra patologia, né? Não. Infecção urinária de repetição, nada de importante, assim, pra me dizer? Não. Às vezes eu sinto dor de cabeça, bastante incômodo. Ela sente dor de cabeça, enxaqueca. Que pode estar relacionado a um aumento pressórico, que a gente vai avaliar. Nesse momento, tudo pode, gente. A gente vai anotando tudo que pode. A sua dor lombar, ela apareceu depois da primeira gestação ou depois da segunda? Entre, na primeira gestação, já comecei. Durante a gestação ou depois? Depois da gestação. Então, olha só. A dor lombar dela apareceu depois da primeira gestação. Então, ela tinha 22 anos de idade. Certo? Olha a importância da diástase. Conseguem entender isso? Então, bora lá. Vou começar a avaliar a Carla sem muita enrolação. Carlinha, não me deixa mentir sozinha. Você chegou aqui aproximadamente uma meia hora. Sim. Eu já avaliei você? Toquei em você? Não. Não. A gente vai fazer tudo junto e ao vivo. Beleza? Então, olha só. É uma disfunção multifatorial. Multissistemática. Multidisciplinar. Então, a gente tem que avaliar o quê? Múltiplos sistemas. A gente vai começar avaliando o sistema osteoarticular. Ok? Então, olha só. A gente comentou nas aulas gravadas. Eu posso ter um ilíaco anterior, um ilíaco posterior, uma gestante, uma puérpera que apresenta diástase. É absolutamente esperado que os ilíacos dela encontrem-se desorganizados. Por quê, gente? Porque durante a gestação, Carlinha, quando você estava engravidando, seus ilíacos precisaram abrir. Porque você estava gerando um embrião que saiu da sua cavidade pélvica e precisou subir para a sua cavidade abdominal. No momento do parto, ele teve que fazer justamente ao contrário. para abrir o canal vaginal para que o bebê nascesse, né? Então, esse movimento, ele pode desestruturar a articulação sacroilíaca e também o quadril. Então, é esperado que uma puérpera traga para a gente ilíacos desorganizados. E a gente tem quatro disfunções ilíacas, tá? Além da dor na sacroilíaca e da disfunção da sacroilíaca. Então, o que eu vou ver na Carla agora? Eu vou ver se a Carla tem uma abertura de ilíaco, um fechamento de ilíaco, uma anterioridade ou um ilíaco posterior, tá? Depois, a gente vai avaliar a mobilidade da sacroilíaca da Carla e ver se ela tem dor, ok? E depois, a gente vai avaliar a mobilidade da coluna da Carla. Obviamente, está tudo interligado, né? A coluna sai, ela é continuidade do sacro. Então, se a gente vai avaliar a sacroilíaca e os ilíacos, a gente tem que avaliar a mobilidade da coluna também. Beleza? Carlinha, bora. Fica em pé para mim. Para na posição adequada, tá bom aí, Carla? A gente vai pegar o quadril da Carla agora. Eu vou avaliar o ilíaco dela. Vou ficar aqui na fronte. Fica o máximo de posição confortável que você conseguir, não precisa se preocupar em ajustar a postura, a gente nunca pede para o aluno ou paciente ajustar a postura, a gente quer entender a disfunção dele, ok? Então, eu entro, gente, ó, com as minhas mãos paralelas, ok? Na crista da Carla. E abaixo as minhas mãos. Percebe que eu estou no seu osso, Carla? Sim. E aqui eu já começo, olha só. Minhas mãos estão paralelas. Elas não estão assim, nem estão assim, eu nem estou com o dedinho e nem com o outro. Por quê? Porque tudo aqui, gente, é crista ilíaca, ok? Então, eu entro em paralelo e repouso a minha mão no ponto mais alto do osso ilíaco dela. Eu já começo a observar que o ilíaco esquerdo dela, ok? É mais alto. Todo mundo concorda comigo aí em casa? Ela tem o ilíaco esquerdo mais alto. Aí eu venho e deslizo a minha mão pelo próprio ilíaco e vou cair num acidente ósseo, que é aqui, ó, a EAS. E a EAS da Carla, também, ó, ela tem a esquerda, o lado esquerdo dela, que é esse lado aqui, eu tô espelhada pra vocês, tá bom? Tô de costas. Então, o lado esquerdo dela, é o lado da minha mão direita, é mais alto, gente. Então, eu tenho uma crista ilíaca e uma EAS mais alta do lado esquerdo da Carla. Não é o mais correto, mas eu vou pedir pra Carla virar aqui pra mim, porque senão a gente teria que mudar a câmera de posição. Vira de costas pra mim, Carla. Bora lá. Dá licença. Eu venho aqui na covinha de Micaelis, tá, gente? Naquela covinha que a gente tem aqui, que é a nossa EPS, certo? As covinhas de Micaelis aqui. E eu vou avaliar. Aí, me parece que a Carla tem, eu fixo bem na articulação. E aí, me parece que o lado esquerdo dela é mais alto também. Me parece não, tenho certeza. Tão vendo? Então, ela tem três pontos altos do ilíaco do lado esquerdo dela. Ou, três pontos baixos do lado direito do quadril dela. O que isso quer dizer pra mim? Que eu tenho EAS mais alta, crista do lado esquerdo mais alta, e EPS do lado esquerdo também mais alto. O que pode sugerir pra mim, tá, uma abertura do ilíaco à esquerda ou um fechamento do ilíaco à direita. Como que eu vou saber qual é o lado que tá em disfunção? Pelo TFP. Então, Carla, dá um passinho pra trás pra mim. Mais, mais. Tá pegando aí, Pri? Sim. Vou pedir pra ela fazer um TFP. E vou observar a covinha que vai subir junto enquanto ela fizer o TFP, que é uma flexão de tronco. Por quê? Porque quando o ilíaco se move, quem é o grande estabilizador do tronco é o sacro. Então, o sacro, ele vai subir junto pra não deixar o quadril explodir. É ele que vai conter o sacro. Tá? O ilíaco. Beleza? Então, bora lá, Carlinha. O que você vai fazer? Você vai fazer um alongamento como se você quisesse pegar alguma coisa no chão. Pegar algo no chão. É, pegar algo no chão. Olha aí, o lado esquerdo dela subiu e meu dedo direito continua embaixo. Pode subir, Carla? Olha lá. Certo? Então, eu me defino aqui, ó. Aqui eu já tenho certeza que ela tem uma abertura do lado esquerdo. Show? Músculos responsáveis pela abertura do ilíaco esquerdo. Glúteo médio, uma tensão de glúteo médio, que a gente vai ver o ponto gatilho dele daqui a pouco. Tá? E também músculos do assoalho pélvico. Tá? Que em excesso de ativação estão gerando essa abertura ilíaca à esquerda. Beleza? Vou checar agora a articulação sacroilíaca. Carninha, deita com a cabeça pra lá, de barriga pra baixo, pra mim. Pode ir. Isso, pode ficar confortável. Posiciono a minha mão, ó. Uma em cima da outra. Bem na articulação sacroilíaca e pressiono. Dói? Nada de mobilidade, gente. Não mexe nada. Aqui mexe um pouquinho mais. E dói. Aqui não mexe nada, percebe, Carla? Percebe. Aqui ela vem, ó. Ó. Aqui tá bloqueada a sacroilíaca direita dela. Então, ela tem um bloqueio da sacroilíaca direita também. Certo? Vou avaliar já a mobilidade da coluna dela. Então, eu venho aqui, minha mão na espinhosa, nos processos espinhosos. Porque se ela tá com um bloqueio da sacroilíaca direita, né? Alguma vértebra suprajacente vai tá compensando essa falta de mobilidade sacroilíaca. Eu tenho que encontrar onde tá esse bloqueio. Aqui tá ok. Abraço, ó. O quadril dela. E meu dedo tá fixo no processo espinhoso. Ó. Aqui não tem mobilidade. Percebe que aumenta a pressão da sua coluna no meu dedo? Vá sempre mostrando pro paciente o que você tá fazendo. Aqui já tá solto. Aqui, ó. Posso pintar você? Sim. Vou deixar aqui. Nesse ponto aqui, ela tem hipomobilidade. Certo? O que mais que eu vou fazer agora? Já vou aproveitar que ela tá deitada e já vou avaliar o sistema respiratório da Carla. Já no sistema... Ah, não. Outra coisa que eu vou fazer antes. Vou avaliar o assoalho pélvico dela. Lembra que eu falei que tá sob tensão o assoalho pélvico dela? Então, eu entro com a minha mão em faca. Abre um pouquinho a perna pra mim, Carla. Você me dá licença, tá? Eu vou penetrar no músculo bem próximo à sua região genital. Tá bom? Entro na prega glútea dela com a minha mão em faca. Ok? Imagina uma maçã, gente, ó. Eu entro com a mão aqui. E aí, eu deslizo minha mão pra baixo. Pra passar a origem dos adutores. Certo? Então, eu venho, penetro em faca. Deslizo aqui. Dá licença, Carla. Saio. Dói? Um pouco. Um pouco de dor à direita. Avalio do lado esquerdo. Vou mudar de lado, tá, gente? Dá licença. Dói? Uhum. Dói. Olha como o corpo é maluco. Como as coisas vão fazendo sentido pra gente. Lembra que ela tem um ilíaco aberto do lado esquerdo? E ela tem dor no assoalho pélvico do lado esquerdo? Gente, eu não comi nem nada com a Carla. Tô avaliando a Carla aqui agora. Sabe? Vocês entendem por que é importante a gente entender isso? Porque a diástase, gente. O reto do abdômen. Ah, Jana, você tava ali no assoalho pélvico. Mas o que tem a ver isso tudo? Gente, ela falou pra gente que ela tem incontinência urinária. Ela falou pra gente que ela tem 29 anos de idade. Ela disse pra gente que ela se incomoda com a diástase dela. Que a autoestima dela, ela ficou incomodada. Aí que ela descobriu que ela tinha diástase. Ela tem dor aos 29 anos de idade. Olha o quanto a gente pode mudar a vida da Carla. Se isso não enche o olho de vocês, enche o meu. É pra isso que eu vivo. E acho que pra todo profissional da saúde. Então, gente. Por que eu tô avaliando o assoalho pélvico? Porque ela tem perda urinária. E porque durante a gestação, os ilíacos dela sofreram esse processo de abertura e fechamento que eu citei pra vocês, que é normal pro parto e pra gestar o embrião. Show? Então, eu tenho que avaliar todos os músculos que estão envolvidos na pélvica. Faz sentido pra vocês? A partir daí. E olha como a avaliação vai se encaixando. Ela tem uma abertura do lado esquerdo. E eu disse pra vocês, há poucos minutos atrás, que os músculos responsáveis pela abertura é a hiperativação do glúteo médio mais o assoalho pélvico. Quando eu fui avaliar o assoalho pélvico, qual foi o lado da cúpula do assoalho pélvico dela que doeu? A M cúpula esquerda. Então, olha só como importante a gente avaliar tudo no nosso aluno ou no nosso paciente. Show? A avalia a articulação sacroiliaca, ela tem um bloqueio na sacroiliaca direita e tem uma hipomobilidade na lombar também. Carlinha vira pra mim, de barriga pra cima. E eu vou avaliar agora? Hoje, gente, a gente vai avaliar o sistema. A gente avaliou o sistema ósseo dela, articular do quadril. Agora a gente vai avaliar o sistema respiratório dela. O que eu vou avaliar? Diafragma. Lembra que as pressões oscilam durante a respiração. E vou dar um dado aqui extremamente importante pra vocês. A mulher, quando ela é engravida, vocês sabem qual é a primeira alteração que ela tem? A primeira alteração que a gestante tem. Jenny, antes de você continuar, mostra de novo a mão, como você disse, assim, olha só, aqui, e aí ó, aqui imagina uma maçã, aqui é o glúteo da minha paciente, ok? Eu entro, só que eu vou virar a mão pra você, aqui é o glúteo da minha paciente. Aonde é o glúteo? Aqui, ó. Aqui são os adutores, eu vou entrar por aqui, ó, pela parte interna da coxa. Então, eu pego a prega glútea dela aqui, ó, entro em faca, meu dedo desce pelo assoalho pélvico. Eu deslizo minha mão pra dentro, pra passar na frente dos adutores. Quando eu percebi que passou a frente dos adutores, meu dedo tá anterior aos adutores, eu direciono meu dedo pra cima, nessa direção, e pressiono a hemicúpula diafragmática do assoalho pélvico nessa direção. Vocês sabem que é um diafragma e que a respiração tem que chegar até lá, beleza? E no tratamento, vocês vão ver, quando eu for tratar o assoalho pélvico dela, a respiração chegando até o último diafragma, que é o pélvico, beleza? Bom, a primeira alteração da gestante, não sei se vocês sabem, a gestante, ela quem me passou esse dado foi a Valéria Maurício, tá? A gestante, assim que ela descobre que ela engravidou, na primeira semana, ela tem um gap de inspiração. Vocês sabiam disso? A inspiração dela, o tempo da inspiração da gestante aumenta. A gente sabe que quando o diafragma se contrai, ele abaixa. E ele se contrai durante a inspiração. Quando ele abaixa, ele aumenta a pressão entre a abdominal, que já está aumentando, porque tem um embrião ali dentro se desenvolvendo. Então, olha só, são dois fatores de aumento pressórico da região abdominal. O gap de inspiração, ok? mais o embrião se desenvolver, beleza? A partir daí, o embrião vai se desenvolver, empurra todas as vísceras. E o que acontece com o diafragma? Ele é empurrado cefálicamente. E os músculos do assoalho pélvico empurrados caudalmente. Então, nada mais óbvio, nada mais faz sentido, do que a gente avaliar o diafragma torácico. Ok? Então, eu venho aqui, olha só, estou de frente para a Carla. Eu tenho que avaliar as duas cúpulas diafragmáticas. Por quê? Porque a cúpula diafragmática direita, gente, ela sai do terceiro e quarto espaço intercostal. Certo? A cúpula diafragmática esquerda, ela está um espaço intercostal abaixo. No quarto espaço intercostal, quinto espaço intercostal. Por quê? Por conta do fígado. O fígado fica do lado direito. Então, a cúpula do diafragma direita, ele é um pouco mais alto. Certo? Aí eu entro com a minha mão aqui, ó. O meu dedo de vetorização é o meu terceiro dedo. Tá bom? Dá licença, Carla. Eu entro aqui, encosto no mamilo dela. Me mostra seu mamilo. Encosto no seio dela. Tá aí seu mamilo? O meu mamilo? É. Aqui. Aí em cima? Ah, tá lá. Faço uma vetorização do mamilo dela até a cicatriz umbilical dela. Não espalhe as minhas mãos. Simplesmente apoie as minhas mãos no gradil costal. Meu dedo de vetorização é o terceiro dedo do mamilo até a cicatriz umbilical. Dou um gripe. O que que dá um gripe, Jana? Pressionar. Não é pra achar petróleo. É sutilmente. E trago o tecido conjuntivo em direção à cicatriz umbilical. Para baixo e para dentro. Aí agora o meu dedo de referência passa a ser o meu dedo indicador. E o meu polegar, ele vai penetrar embaixo do meu indicador. E aí eu vou pedir pra Carla inspirar. Empurrou meu dedo pra fora. E na hora que ela soltar o ar. Meu dedo entra. Inspira. E solta. Percebam que meu dedo vai entrando mais no diafragma dela. Olha lá. Soltou. Então eu posso dizer que a cúpula direita da Carla, ela é hipotônica. Hipotônica. Tá? É uma... A Luna é uma paciente que se for fazer qualquer conceito hipopressivo por aí e for aspirar, sugar, igual vocês adoram mandar os alunos de vocês sugarem, achando que a sucção resolve tudo, até queda de cabelo. Pra ela, a sucção é contraindicada totalmente. Por quê? Porque vai sugar mais o diafragma pra cima. Vai tirar mais tônus do diafragma de um músculo que tem que funcionar o dia inteiro, a noite inteira, durante a vida inteira. Tá? Que foi empurrado pra cima na gestação. Ok? Eu vou estar trazendo o maior estímulo pra ele subir mais. Show? Olha o que é importante a gente entender de fisiologia, gente. Porque é importante a gente saber de biomecânica. O corpo é complexo. Né? Olha só. Vou avaliar a M cúpula diafragmática do lado esquerdo da Carla. Eu vou avaliar rápido. A câmera não vai dar pra pegar. Tá bom? Mostra pra mim seu mamilo. Ok? Dou grip. Pressiono. Inspira. E sol. De novo. Mais ainda. Os dois diafragmas delas, as duas cúpulas, são hipotônicas. Beleza? Bom, já tem um dado importante aí. Tem uma M cúpula, um diafragma inteiro. Tanto a M cúpula direita, como a esquerda hipotônica. Certo? Aí, o que eu vou avaliar agora? O sistema ósseo, articular, do diafragma e do tórax. Certo? Que é quem? Nosso movimento de alça de balde, nosso movimento de braça de bomba. Se a gente tem um diafragma, gente, que não está funcionando bem, que está hipotônico, a gente tem que avaliar esse tórax. Lembrando que o reto do abdômen, ele sai daqui. Do manubrio e das quartas e quintas últimas costelas, cartilagens costais, as flutuantes. E ele se insere no quadril, tá? Ele se insere lá na sínfise pública. Então, olha só. Eu tenho que avaliar esse quadril e tenho que avaliar esse padrão respiratório. Faz sentido para vocês? Se o músculo está fora da curva de comprimento de tensão dele, está afastado, eu tenho que avaliar a origem e inserção. Ok? Então, vou avaliar aqui a alça de balde da Carla. Posiciono meus dois dedos em direção, minhas duas mãos em direção, em concha, em direção ao transverso, em direção ao manubrio, perdão, ao externo dela. Aqui, ó, nas últimas cartilagens costais dela. Inspira. E aí eu observo se minhas mãos são empurradas para fora e para o alto. E tá tudo bem aqui com a Carla, ó. Ela tem a alça de balde ok. Vou avaliar também o movimento de braço de bomba. Vou avaliar do lado direito, no centro e do lado esquerdo. Então, olha só. Do lado direito da Carla. Minha mão, ela entra em bandeja aqui embaixo do ombro direito dela. Vou fazer. Vou fazer aqui rapidinho, depois eu faço do lado direito para vocês entenderem. Inspira. Solta. Inspirou. Solta. Ok. Então, vou fazer agora do lado, tá normal? Vou fazer agora do lado esquerdo dela. Então, olha só. Minha mão, ela entra em bandeja embaixo do ombro esquerdo dela. Tá? Paralelo ao tronco. Entro. Repousa a escápula dela na minha mão e eu seguro a escápula. Por quê? Porque se ela tiver um encurtamento de peitoral menor, quando ela inspirar, ela vai me enganar e ela vai fazer isso aqui com o ombro, ó. E eu olhando de longe, ou eu desatenta na avaliação, eu vou achar que é o quê? Que ela tem um movimento de braço de bomba. Mas ela não tem. Ela tá simplesmente fazendo isso aqui com o ombro. Tá? Então, eu seguro a escápula pra que ela não mexa o ombro. Com a minha outra mão, eu rebato a mama dela, entro com os meus dedos embaixo da clavícula, ó. Entre a mama e a clavícula e peço pra ela inspirar. E observo se ela empurra a minha mão. E ok, ela empurra. Então, o braço de bomba dela também tá ok. Certo? Bom, o que mais que eu tenho que avaliar aqui hoje? Eu avaliei o quadril, avaliei os movimentos das costelas, que tá tudo ok. Avaliei o diafragma. Vamos avaliar a diástase agora? Pessoal, eu estou fora da câmera, eu tô aqui avaliando a Carla, tá? Anotem as dúvidas como eu pedi pra vocês num caderno, tá? Quando eu chegar à frente do computador, vocês me fazem a pergunta. Porque agora eu não estou vendo, certo? Pedi pra vocês prestarem muita atenção. Isso aqui se chama paquímetro. Isso aqui é um digital, mas tem um paquímetro normal, tá? Então, eu vou usar um paquímetro. Tá certinho, eu já regulei. Ai, peraí, que eu tô perdida aqui. Só um minuto. Ai, agora foi. Eu vou pegar um algômetro de pressão também. Quem não tiver o algômetro, tudo bem, gente. Tá bom? Quem não tiver o algômetro, também tudo bem. Isso aqui eu vou avaliar a pressão dela e o quanto de dor ela suporta no abdômen pra saber se ela tem alguma disfunção visceral. Certo? Mas daqui a pouco a gente mexe com o algômetro de pressão. Aí eu venho, flexiono os joelhos da Carla pra avaliar a diástase. Ok? Por quê? Pra eu tirar a tensão da linha alba, tá? Pra eu tirar essa tensão, eu flexiono os joelhos dela. Eu venho com os meus dois dedos logo na saída abaixo do manubrio. Afinal, o abdômen, os retos do abdômen começam ali. E venho até a sínfise pública da Carla. Show de bola, pessoal? E tenho que ver quanto é a diástase dela, a distância inter-retos, a profundidade dessa diástase e a extensão dessa diástase. Show? Então, eu venho aqui, pressiono os meus dedos. Não chacoalhem os dedos nos retos do abdômen. Eu vejo muito profissional, quando vai avaliar uma diástase, fazendo isso aqui, gente. Aqui no meio é linha alba. É tecido conjuntivo, é fáscia. Se a gente fizer isso aqui, ó. Se a paciente não tinha uma diástase, ela vai passar a ter. Pelo menos quando você relaxou isso, tá? Pressiona os dedos. A linha alba tá aqui, não tem como fugir. Tá? Ela tá aqui, ó. Nessa linha. Vem, posiciona seus dois dedos aqui. Sente a tensão, vence a camada de gordura. No caso, a Carla não tem. Bastante, tá bom? E levanta a cabeça pra mim. E olha só, ela empurra meus dedos pra fora. Volta. Aqui ela já empurra bem menos, mas ainda empurra. Não empurra mais os meus dedos. Ok? E eu, aqui, ó. Eu faço aqui. Eu percebo quanto ela tem. Eu faço um risco aqui, ó. Dos dois lados. E vou checar o resto. De novo, Carla. Sobe. Sobe a cabeça. E do outro lado, é igual. Pera só um minutinho. Próximo ao umbigo. Sobe. Nada. Nada de tensão nos meus dedos. Pode voltar. Coloco mais um dedo, gente. Subiu, Carla. Três dedos aqui embaixo, ó. Pode voltar. Na cabeça. Infraumbilical. Nada também. Sobe. Relaxa a cabeça. Ó, tô passando o lá, a caneta do lado do meu dedo, tá, gente? Pra eu medir isso aqui. E venho até a sínfise pública. Sobe. Aqui ela já empurra meus dedos. Tá? Aqui ela tem dois dedos só. Só. Volta. De novo cá. Volta. Empurra. Aqui ela tem entre dois dedos e meio meu. Três centímetros. O exame mais fidedigno pra eu saber a distância exata da diástase dela, é um ultrassom da parede dos retos, tá bom? Isso aqui é uma avaliação que a gente faz no consultório. E aí eu venho imerso com o meu paquímetro. Então, olha só. Primeiro deixa eu ligar ele, que vocês sabem que eu tenho probleminha com essas coisas eletrônica. Espera aí. Tenho probleminha com botões. Acho que acabou a pilha. Não, o problema é que é na pecinha. Ok. E vou medir. Venho aqui. No bordo interno da tinta. Então, ela tem quatro centímetros e quarenta e quatro milímetros nesta região do abdômen. Quatro e quarenta e quatro. Show? Show. O ponto da maior diástase dela tá aqui, gente, ó. Aqui, ó. Ela tem cinco e setenta e um. Quase seis centímetros de diástase. Beleza? Carla, promete não tomar um banho muito caprichado hoje? Deixar essa marca? Pra gente ir acompanhando? Hoje e amanhã? Tá? E depois aqui, ela tem infraumbilical. A gente vai marcar as alturas exatas. E aqui ela tem, gente. Ela tem mais. Aqui ela tem seis e sessenta no infraumbilical. Seis e sessenta. Beleza? Ok. Vou avaliar agora a profundidade da diástase da Carla. Vou pegar os dois pontos em que a diástase é maior. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Eu vim palpando os retos do abdômen. Ok? E pedi pra ela flexionar a cabeça. Pra acionar os retos do abdômen. Se os meus dois dedos, eu já medi. Meus dois dedos, eles têm três centímetros. E alguns autores dizem o seguinte. Que três centímetros de diástase, até três centímetros não é diástase. É simplesmente uma adaptação inteligente do corpo. Então, eu sugiro a vocês, ó. Tá vendo? Meus dois dedos têm em torno de três centímetros. Sugiro a vocês que meçam a largura do dedo de vocês. E vejam, tá? Porque aí eu entro com os meus dedos que dão aproximadamente três centímetros. E venho medindo. Venho medindo, venho medindo. Quando chegou nesse ponto aqui, eu coloquei três dedos. Quando chegou nesse ponto aqui, ó. Dá pra colocar quatro dedos. Beleza? E aí eu faço os riscos e meço, tá? A distância interretos. Agora, eu vou pegar os dois pontos mais maiores da diástase dela, que é imediatamente na supraumbilical e imediatamente na infraumbilical. E vou medir a profundidade. Cuidado que aqui a gente tem a horta, tá? Não vai achar petróleo aqui. Levanta a cabeça, carne. Não é muito profunda a diástase dela, não, tá? Aqui é mais. Venho com a caneta e faço um risco aqui, ó. No meu dedo. No meu dedo. E agora eu peço, pego a régua e meço a profundidade da diástase dela do meu dedo. Então, três centímetros e meio de profundidade a diástase dela. Ó, no risco. Beleza? Ok. Então, ela tem uma diástase. E agora eu vejo a extensão. De quatorze centímetros de extensão. Começa aqui e vem até aqui. Então, tem pontos que ela chega a ter seis centímetros de diástase com três e meio de profundidade e numa extensão de quatorze, né? Que eu falei. Centímetros de diástase. Beleza? Agora eu venho com o meu algômetro de pressão, tá? Já não tem algômetro de pressão. O que que eu faço? Faz com a mão mesmo. Vem, palpa os quadrantes viscerais, tá? Aqui do lado direito eu tenho o fígado. É um órgão acessório do sistema digestório que não aceita pressão. Aqui eu tenho o estômago. E aí toda a localização visceral. Aqui a parte toda intestinal. As alças do intestino delgado, certo? Estão aqui. E aí eu venho. O que que é normal a pessoa suportar de dor nas vísceras, tá? Até dois quilos é um abdômen normal. Se a pessoa suportar menos de dois quilos de pressão, ok? Significa que ela tem alguma tensão visceral. Não disse patologia. Disse tensão visceral. Que pode estar na fáscia visceral. Pode estar na própria víscela. Pode estar porque o geafragma dela não está funcionando bem. Não tem um tônus bom para abaixar. E aí o que que acontece? As vísceras não têm mobilidade dada muito pelo geafragma. Ok? Então venho num ponto aqui. Quando começar a doer, Carla, você me avisa. Aqui já doeu. Travo. Ó. Um quilo. Trezentos e cinquenta gramas. Então ela tem um abdômen, um sistema visceral com hiperalgesia. Ela tem dor. Então eu vou ter que investigar o sistema visceral dela. Show! E a gente nem chegou ainda no sistema muscular, facial. Tá? Nem chegamos ainda. Beleza, pessoal? Eu vou agora sentar com vocês, ver as dúvidas de vocês com relação à avaliação. tá? E depois a gente volta com o tratamento. O que que eu vou tratar? Essa abertura ilíaca, a disfunção da sacroilíaca, o diafragma dela. O que mais que eu vou tratar? Vou tratar... Já vou tratar... Já vou tratar... Obrigada, Carlinha. Deixa eu... Deixa eu ir lá. Já vou tratar também... Essa hiperalgesia. Ok? E bora lá. Gente, percebem a oportunidade... Espera aí que a câmera tá abaixo. Percebem a oportunidade deste minicurso? Percebem o quanto de informação eu tô passando pra vocês aqui? Entendam que tratar diástase não existe método milagroso. Não é ficar sugando o abdômen em cinco minutos, que vai fechar, que vai reabilitar a diástase da carne. Um tratamento sério envolve muito mais do que um fechamento de diástase. É tirar esse abdômen de uma falta de estabilização, de uma diástase desfuncional, que é o caso da Carla, e trazer esse corpo pra funcionalidade. Certo? Então, vocês conseguem perceber o quanto é importante a gente entender tudo isso na nossa avaliação e na nossa prática clínica? E daí, galera, nesse momento, eu queria pedir pra vocês a permissão de apresentar pra vocês. Depois, a Carlinha vai voltar pra gente tratar. Tá? Depois, eu vou voltar com a Carla pra gente tratar. Mas, pra gente tratar. Mas agora, eu peço a permissão pra vocês, pra apresentar pra vocês a minha proposta, o meu método, tá? De reabilitação e organização da diástase, chamado método ROT. Vocês me permitem? E depois dúvida também, né? Depois, nós vamos voltar tratando a Carla, ok? E esclarecendo as dúvidas finais de vocês. Show de bola? Vocês me permitem, então? O tratamento é hoje ainda. Eu só vou apresentar pra vocês, né? A minha proposta do meu método. Show? Então, bora lá. Aí, a galera tá querendo. Então, bora lá. método ROT. Reestruturação e organização das diástases. Curso online completo, galera. será um método que funciona. Eu vou mostrar aqui pra vocês depoimentos e fotos de alunos meus que resolveram dar esse passo definitivo na sua carreira, trazendo pro seu conhecimento o melhor método de diástase que tem no mercado. Olha só. Com uma turma especial aberta hoje e em condições especiais somente para hoje. Esse curso completo, que é o método ROT, reestruturação e organização das diástases, tem embasamento teórico e prático novas diretrizes científicas, sem contraindicações, nada de contraindicação, são mais de 80 aulas, mais 8 bônus especiais hoje, 30 horas de curso, certificado de formação, obviamente, acesso imediato a todo o conteúdo. Curso único no Brasil com a qualidade JC Cursos Janaína Cintas. Na teoria, o que vocês vão ver? O que é de aças e suas causas, aprofundadamente diafragma e respiração, funções do diafragma, assoalho pélvico, músculos da faixa abdominal, gravidez e diástase, disfunção sacroiliac, quem mais? Na avaliação, vocês vão aprender a avaliar os sistemas respiratórios, a competência abdominal, a avaliar uma diástase, avaliação da pressão intraabdominal, do sistema visceral, do sistema esquelético, através dos ilíacos, a competência do assoalho pélvico e o principal, cruzar e interpretar essas avaliações. E no tratamento, obviamente, vocês vão aprender a tratar todos esses sistemas, tratar o diafragma, o sistema respiratório, a pressão intraabdominal, a pressão intratorácica, tratar disfunção sacroiliaca, tratamento visceral, dos nove quadrantes, galera, tratamento dos ilíacos, tratamento da série muscular, tratamento dos músculos largos, ativação dos músculos largos, manobras específicas para diástases até os exercícios finais para a organização e funcionalidade da faixa abdominal. Então, no método ROD, nós temos três pilares, galera. Teoria, avaliação e, conforme vocês puderam ver, também o tratamento. E mais, oito bônus que fazem deste curso o mais completo possível sobre diástase para profissionais. O primeiro bônus, material complementar, slide, apostila, e-book com mais de 200 páginas em PDF para você baixar e estudar offline. Ficha de avaliação exclusiva, aqui eu uso nos meus tratamentos. E três aulas bônus, duas aulas extras sobre diástase comigo, Janaína Cintas, além de todas as aulas do mini curso de diástase disponibilizadas. Mais três bônus que fazem deste curso especial. Os meus três livros que têm inter-relação com a diástase disponibilizados para vocês em PDF. Meu livro de cadeias musculares, o livro do Powerhouse e do Assoalho Péu. São 30 horas de certificado, galera, assista quantas vezes você quiser, mesmo sem internet. Você pode baixar as aulas e ver offline do seu celular, tablet ou computador. Isso mesmo, offline, você não precisa estar ligado a uma rede de internet. e exclusivo para esta turma, um grupo exclusivo e secreto comigo para esclarecimento de dúvidas, módulo inédito de atualização de 2022 e valor promocional exclusivo para hoje. E mais, bônus surpresa, sétimo bônus, exclusivo para esta turma, para enlouquecer, pessoal. Vou dar para vocês o curso extra de liberações viscerais. Isso mesmo, você se inscreve no curso do método ROD e ganha o curso extra de liberações viscerais. São mais 8 horas de curso com certificado. Uma única inscrição por um único valor e leva 2 cursos com 2 certificados. E um novo bônus 8, surpresa, apenas para hoje. Se liguem, só para hoje. um workshop online de diástase para gestante exclusivo para os 30 primeiros alunos. O que vocês vão aprender nesse módulo ministrado por Valéria Mauriz, uma das maiores especialistas em gestantes do Brasil que está do mundo e comigo. Exercícios exclusivos para não piorar a diástase durante a gestação dos seus alunos. E quanto custa tudo isso, Jana? O curso completo do ROD está saindo R$ 997,00. O livro digital, os slides e a ficha de avaliação, estou sendo bem camarada com vocês, por R$ 120,00, hein, pessoal? Mais o livro de cadeias musculares no tronco, R$ 49,00. O livro Powerhouse, R$ 53,00. E o livro digital do assoalho pélvico, R$ 37,00. Além do curso de liberações viscerais, por R$ 297,00. Workshop com Valéria Mauriz, maior especialista em gestantes no Brasil, R$ 497,00. Tudo isso totalizaria R$ 2.052,00. Porém, como nós estamos em semana de Black Friday e a empresa tem o objetivo de trazer o melhor para vocês e de uma forma acessível, quem comprar hoje esse curso, ele sairá por R$ 997,00. Mas aí, a gente pensou, não, é Black Friday, vamos dar um desconto especial para a galera, vamos dar um ânimo para a galera terminar o ano estudando muito e começar o ano que vem dando um upgrade na sua carreira e aí nós chegamos à conclusão de que nós venderemos esse curso hoje para vocês por R$ 697,00. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 69,56,00. É isso mesmo, pessoal, 12 vezes de R$ 69,56,00. É o que você vai pagar para se tornar o maior especialista e referência de diástase em sua cidade, uma das disfunções mais procuradas para tratamento hoje em dia. Então, pessoal, vamos devolver a autoestima para essas mulheres, vamos curar as disfunções, vamos alinhar esses corpos, vamos tirar esse controle alternativo de postura que vai gerar disfunções como incontinência urinária, dores lombares, a gente viu isso tudo nas aulas teóricas. Bora dar esse upgrade na sua carreira se tornar referência em diástase. E, neste momento, você deve estar perguntando aonde eu compro tudo isso, Jana? Todo esse material, todo esse conteúdo por R$ 69,56,00. Neste momento, a parte que vocês estão vendo aí na tela, um QR Code. Aponte a câmera do seu celular para a tela neste QR Code, clique no link que ele vai te direcionar para a página de vendas. Ou, se você optar, o site é bit.ly barra curso de aças em 2022. bit.ly barra curso de aças em 2022. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa proposta para vocês? Presente de mãe para filho, hein? Presente de mãe para filho. Então, olha só, deixa eu arrumar a câmera aqui para mim. Eita. Presente de mãe para filho, hein? Melhor impossível. Se melhorar, estraga. Beleza? Um presente para vocês de janela e nas quintas cursos. Tá? Para quê? Para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Certo? E agora eu vou responder algumas dúvidas que passaram aqui. A Marina está perguntando o valor para Portugal. Marina, assim que você entrar no site, tá? Nesse que está... Posso falar? Pode. Eu vou explicar mais fácil. Quando você clica no link, na parte superior direita, você troca a bandeira, tal bandeirinha do Brasil, você coloca a bandeira de Portugal e automaticamente a plataforma já te passa o valor em euros. E é assim para qualquer outra pessoa que está aqui de outro país. Então, olha só, pessoal. Você pode pagar com um cartão de crédito, com dois cartões de crédito, você pode pagar no Pix, você pode pagar no boleto. Só que no boleto é só a vista, tá bom? Então, você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, conforme falado no lançamento anteriormente para vocês, tá? Bora lá. O que pode fazer? Pode fazer profissionais da saúde que trabalham com saúde da mulher, estudantes, fisioterapeutas das diversas especialidades, dermatofuncional, músculo esquelético, fisiopélvico, tá? Das diversas funcionalidades. Pode-se fazer, sim, esteticista, profissionais que são formados, que se prepararam para serem esteticistas, que trabalham com saúde da mulher. Pode fazer, pessoal da enfermagem que trabalha com obstetrícia, pode fazer todo aquele profissional da saúde, tá? que trabalha com saúde da mulher, beleza? Ou que tenha a intenção de começar a trabalhar com a saúde da mulher, beleza? Lu, meus livros físicos você acha no Mercado Livre? Na Amazon. Na Amazon? Na Mercado Livre, não, na Amazon. Você acha na Amazon meus livros físicos. Ju, tempo de acesso, dois anos, tá? Vitalício. É vitalício. Essa turma que compra hoje. Olha só, turma de 2022, única turma do ano, acesso vitalício para vocês. O curso é seu, com direito a todas as atualizações que tivermos em cima das diástases, tá bom? Valéria Maurício, Janinha. Os 30 primeiros. Os 30 primeiros que comprarem hoje o ROD, que nada tem a ver com hipopressivo, ok? Tem direito a um workshop comigo e com a Valéria Mauriz, Com a Valéria Mauriz, maior nome em gestação e em movimento aqui no Brasil, quiçá do mundo, tá? Valéria tem livro publicado, profissional seríssima, e lá a aula será do que? Exercícios que a gente pode fazer com a gestante, ok? Durante a gestação com a gestante para não aumentar a diástase. Exercícios para não aumentar a diástase durante a gestação. Show de bola, hein? O que mais? Técnica estética, estou fazendo bacharelado em educação física. física. Tudo bem, Kat, manda a brasa, se torna referência, sai na frente. Todos os estudantes, tá? Saem muito na frente. A gente vai mandar no WhatsApp daqui a pouco o link de compra. O profissional da educação física pode fazer. Lembra que eu disse o seguinte, a gente vai trazer o abdômen, o corpo para a função e amanhã, quando eu continuar o tratamento da Carla, vai entrar a parte dos exercícios físicos. E hoje, tá? Também, a gente já pode fazer a organização dos ilíacos dela, como eu vou fazer daqui a pouco, através de exercícios físicos, exercícios de alongamento, por exemplo. Tá? Como que é esse curso? Ele é 100% gravado? Esse curso, ele tá pronto já, galera. Ele é gravado. Você acessa, você faz a compra, você vai receber um e-mail, tá? Da Hotmart, não é da Janaína Cintas, tá? É da Hotmart, que é a plataforma que guarda o curso lá dentro. O curso tá todo gravado, tá bom? E, pra vocês verem quantas vezes vocês quiserem, fora da internet, vocês podem baixar o curso pra vocês. O curso é de vocês, vitalício pra sempre. Aí vocês compraram e com direito às atualizações. Então, vocês compram o curso, vocês vão receber um e-mail da Hotmart. Lá, vai ter o seguinte, vai estar avisando a sua senha de acesso. Então, procura na sua caixa de entrada, procura nos seus, depende dos poupados que você tem instalado no seu computador, pode ir pra lixeira, pode ir pra spam, tá? Então, você pode ir lá, você procura o curso que já vai tá lá. Então, você comprando hoje, o curso já vai completo pro seu e-mail. Você pode começar a assistir hoje mesmo, se você quiser. Certo? Se passar dos 30 primeiros, mantém esse valor, só que perde o workshop, ok? Perde o workshop. O workshop é só pros 30 primeiros. Mais alguma dúvida? Acho que tem dúvidas da apresentação, né? Posso dividir em boleto? Não, boleto só à vista, tá bom? Gente, faz sim, Catinha, de aças, acontece em homens, tá bom? O certificado, gente, vocês vão conseguir em quanto tempo? Depende do engajamento de estudo de vocês, certo? São 80 aulas, tá? Aproximadamente 30 horas de curso, mais o curso de liberação visceral. O certificado, você vai assistindo as aulas, apertando como concluído, e quando você concluir todas, automaticamente já gera, né, Janinha? Sim. Você pode comprar agora e pagar o boleto amanhã, sem problema nenhum, Aline. Inclusive, a Hotmart, ela tem esse controle, tá? Das pessoas que compraram antes, os 30 primeiros, inclusive na ordem que foi gerado o boleto, ok? Porque aí sim, seria justo para as pessoas que compram no boleto e as pessoas que estão pagando no Pix ou no cartão de crédito para ter acesso a esse workshop que tá maravilhoso, gente. Tá maravilhoso. Por isso que a gente só avisa todo mundo os 30 primeiros, agora só na quarta. Porque é quando paga... Certo. Então, quando vocês vão saber se vocês ganharam o workshop, se vocês estão entre os 30 primeiros que compraram o curso da turma de 2022, na quarta-feira a gente vai divulgar para vocês, na quarta eu vou estar voando, ok? Então, na quinta-feira a gente já tem essa lista que vai ser passada para a gente pela Hotmart, certo? de acordo com a ordem de impressão do boleto. Beleza? O link tá aqui. Vou pedir pra minha equipe fixar de novo aqui pra vocês, tá bom? Aqui em cima fixado, gente. Tá fixado aqui, tá? Tá fixado. Então, bora lá. Mais alguma dúvida, gente? Com relação ao curso? Acabou de comprar, gratidão, Ana Paula. Aposto que você vai fazer a diferença na vida de muita gente, tá bom? Tá bom? Essa aula de hoje, ela sobe pra plataforma de curso, tá? Ela sobe lá pro curso de vocês, tá? Ela vai se juntar a todo o conteúdo do curso. Então, quem já é aluno, quem vai ser um futuro aluno, todo mundo assiste, né? Todo mundo assiste, tá bom? Tenho vários alunos homens que fizeram bariátrica com diástase e é muito comum, Cláudia. É muito comum, tá? O link tá aí, Gal. Olha aí, tá fixado aí, No lançamento do ano passado, você tratou um homem. No lançamento do ano passado e tá disponível na plataforma do curso eu tratando um homem com diástase, certo? Paciente real também comigo não tem choro, certo? Pessoal da Bolívia, ó, quero o curso, mas na par... Compra internacional, infelizmente, é só à vista, tanto no cartão como no boleto, infelizmente. Paulo Moreno, infelizmente, pra galera do exterior, a Hotmart não abre a condição de parcelamento, tá? É só à vista, tá? Então, você entra na Hotmart, bate lá na bandeirinha da Bolívia, que você tá falando da Bolívia, tá? Vai ser passado pra moeda corrente do seu país, tá? E aí, você paga, mas é somente à vista, tá bom? pra ter um resultado em média, quantas sessões são necessárias por semana ou total? A gente faz duas sessões semanais, tá? Ou uma sessão semanal, depende da disponibilidade da gestante. Eu gosto de fazer duas semanas. Em cinco semanas, a gente tem uma transformação e uma reorganização cortical do controle alternativo postural, tá? Gente, tem muito pessoal aí me perguntando a diferença do hipopressivo, para o ROD. Como vocês viram, o hipopressivo, ele é o que vocês veem nas redes sociais. É um método de exercício físico, de exercícios pra baixar a pressão intraabdominal. Aqui, nós estamos falando de um curso de reabilitação que vai desde o tratamento de multissistemas, como eu tenho falado desde o começo da aula, terapia manual, avaliando item por item de vários sistemas, ok? E mostrando pra vocês agora no tratamento de terapia manual, como fazer isso, ou através do exercício físico. Certo? Mais uma pergunta. Janinha, estão muita gente me perguntando que qual que é a diferença do método ROD pra metodologia hipopressiva, por exemplo. É exatamente isso que eu acabei de explicar. Você vai repetir? Posso? Posso. Olha só, o hipopressivo são posturas que a gente faz com a respiração. Hipopressivos ajuda na diástase? Ajuda. Hipopressivos controla a pressão intraabdominal. Tá? Essa é a função de hipopressivo, que por consequência vai ajudar numa diástase. Porém, para tratar, reabilitar, devolver a função corporal, eu tenho que olhar outros sistemas além da pressão intraabdominal. Certo? Bora lá, pessoal. Perguntas da avaliação, alguém tem? Perguntas das avaliações. Lu, é só você entrar no meu Instagram Janaína Cintas que tem todos os meus livros lá, tá? São quatro livros publicados e tem todos eles lá, tá bom? Com certeza eu ganhei. Gratidão, Fer. Então, bora lá, gente? Vamos tratar a Carla? Chega de mimimi? Bora tratar a Carla? Qual o valor que geralmente você cobra um atendimento desse? Estão perguntando. Gente, é um valor, essa coisa do valor eu sempre falo para vocês, é muito, é muito pessoal, né? Porque ele varia de cidade, ele varia de bairro. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Eu cobro a sessão, eu cobro uma sessão de fisioterapia, tá? Um valor que eu cobro é de cadeias musculares, uma sessão equivalente a uma sessão de RPG, de osteopatia, tá? É um método exclusivo, ok? E você vai ver agora no tratamento que é muito raciocínio clínico e muito de terapia manual e exercício físico. Então, galera, qual é a ideia? É que a gente cobre o valor de uma sessão de RPG, de uma sessão de cadeias musculares, de uma sessão de fisioterapia. Boa! Agora, com relação ao valor, depende de onde você está, né? Depende da demanda no mercado. Miss Alves, no Pix tem mais desconto? Gente, só se eu der minha roupa para vocês. porque está muito, está muito top esse valor, o conteúdo está muito top. Miss, você não vai se arrepender. Mas o pagamento no Pix, o à vista, ele é já R$6,97 com desconto se parcelar? Ah, tá. O pagamento à vista, ele é R$6,97 que é com desconto no Pix, tá? Agora, parcelado, ele vai para R$12,69,56 como vocês viram lá, tá? Que não é um juro que a minha empresa coloca, é da plataforma Hotmart, certo? Bora lá, gente? Quem tem hérnia, pode estar fazendo essa avaliação e os exercícios de tratamento? Sim, Simone, porém, antes a gente tem que pedir um ultrassom da parede, dos retos do abdômen para ver se não tem nenhuma alça do intestino delgado ali circundando a hérnia, a hérnia umbilical, tá? para que a gente possa fazer essa avaliação com muito mais sutileza caso haja essa alteração que é rara, tá bom? Bora? Bora lá? Bora lá. Bora, Carlinha? Bora tratar? Eu vou mostrar, e hoje ainda a gente reavalia a Carla e vocês vão ver o quanto a diástase dela já vai se reorganizar depois desse tratamento. Você vai precisar da ficha dela? Eu vou precisar que você vá me falando. Então, ela tem uma abertura ilíaca a... deita de barriga para baixo, Carlinha. Vou tratar seu assoalho pélvico primeiro. Ela tem uma abertura ilíaca à esquerda, lembra, gente? Então, eu tenho que relaxar o glúteo médio dela e tenho que relaxar o assoalho pélvico dela também, esquerdo. Eu vou fazer aqui por terapia manual, que é mais fácil para mim, porque a gente está com câmera, mas você pode fazer através do exercício também, ok? Na terapia hands off. Então, ela tem uma abertura à esquerda. Então, eu vou ter que tratar desse lado, não tem jeito, tá? Entro aqui, ó, na prega glútea dela, deslizo, dá licença, Carla. Dói? Dói, né? Quando parar de doer, você me fala, só respira. Dói e queima, ela está falando. Quando parar, você me avisa que aí eu aumento a pressão. Está diminuindo. Você já respondeu isso? Não. O método hipopressiva, o ROD, ele não trata a flacidez, gente. Flacidez, tem vários tratamentos estéticos hoje em dia, procedimentos, que vai lidar com isso. É pele ali em cima, não tem como a gente tratar. Certo? A gente devolve a função desse abdômen. E vocês viram os resultados no início da aula, né? E você pode fazer essa liberação no movimento também? Posso fazer no movimento. através de reflexo de estiramento, que eu sempre mostro para vocês. Muito forte, Carlador? Está melhorando. Está melhorando, né? E aí eu fico aqui até o assoalho pélvico dela soltar para mim. Respira, Carla. Eu tenho que começar a sentir, gente, o assoalho dela pélvico empurrando o meu dedo, que a gente tem cinco diafragmas ao longo do corpo. A respiração, ela deve fluir por esses cinco diafragmas. Então, eu vou me concentrar aqui. Você também, Carla. E perceba quando o seu músculo começa a empurrar meu dedo. Inspira. Eu já começo a sentir uma sensação aqui de que você está querendo começar a empurrar meu dedo. Você sente? Ótimo. Inspira de novo. Show! Olha a bumbum dela como já começa a mexer, gente. Aê, Carla. Dói? Não. Show! Não dói? Liberamos o assoalho pélvico dela. Já vou tratar a disfunção sacroilíaca dela à direita também. Tá? Então, eu vou dividir o sacro aqui em quatro partes. Tá? Quatro partes. E vou trabalhar a mobilidade aqui, ó. Imagina aqui. Quatro partes. Imagina a calça dela. Aqui e aqui. Uma mão em cima, a outra embaixo. Tá? Pressão em cima, pressão embaixo. Pressão em cima, pressão embaixo. Em cima e embaixo. E vou trabalhando com o ritmo. Agora, vou trabalhar com as duas mãos juntas. As duas pressões juntas. Em direção à maca, minha pressão. Tá, gente? Movimento do assoalho pélvico é aquilo. A gente entra como se fosse a maçã, conforme eu falei. O que movimento estão perguntando? Ah, não dá pra ver. Ela tá de calça, né? Ela vai empurrar o dedo. Você vai sentir. Um exercício. Posso passar. Tá? Venho aqui no ligamento sacro tuberoso. Ok? Dá licença, Carla. Entro aqui no ramo esquiático. Dói? E faço a liberação aqui, ó. Minha mão paralela ao adutor dela. Quando a dor diminuir, você me fala. Tá bom. Ó, já começou a respirar na minha mão também. Sentiu? Sentir. Senti mais leve agora. Sentiu mais leve. Quando a dor passar, você me fala. Pessoal, fica até o final da aula, que eu faço questão de mostrar o resultado pra vocês. Você vai reavaliar a diástase? Vou reavaliar a diástase dela. Agora eu parei. Agora parou de doer, ela falou. Que dói? Ligamento sacro tuberoso. Também a gente tem três feixes, tá bom? Ainda dói? Pouquinho. Você tá fazendo o que agora? Tô liberando o ligamento sacro tuberoso. Lembra que a gente viu que ela tinha um helíaco bloqueado do lado direito? Uma articulação sacro helíaca bloqueada? Passou, Carla? Tô sentindo respirar aqui na minha mão. Vou reavaliar de novo. Não tá a articulação mais mole do mundo. Mas, tá muito diferente do começo. Quando a gente avaliou. E aí, esse ponto aqui de hipomobilidade na coluna dela. Eu venho e trato. Cruzo essa perna em cima desta. Isso, Carlinha. Não empurro o helíaco, ó. Meu dedo está paralelo. Meu polegar está paralelo. Aqui tá a espinhosa. Tá paralelo aqui. Ele tá só apoiando no processo espinhoso dela. E eu venho com o quadril. E, gente, no movimento tem mil exercícios de mobilidade de coluna que a gente possa fazer. Certo? Não preciso nem demonstrar aqui pra vocês. Pilates dá uma ferramenta absurda de mobilidade na coluna. Ainda tá? Sente que ainda empurra meu dedo? Aqui não, ó. Aí não. Tá vendo? É soltinho. Mas aqui embaixo, ó. Ainda empurra. Eu não tô fazendo pressão com meu dedo. Eu tô fazendo um movimento rítmico. Aqui. Com o quadril dela. Não é chacoalhar a paciente, ó. É abraçar e sutilmente, ó, fazer um balanceio. Agora parou. Não sinto mais. Muito bom. Ok. Vamos virar de barriga pra cima. Tenho que relaxar agora o glúteo médio dela. Do lado esquerdo. Então, gente, eu vou pegar aqui, eu sou da lei do mínimo esforço. Eu já sou uma jovem senhora. Eu falei pra vocês minha idade. Lado esquerdo dela. Vou cruzar aqui a perna esquerda dela. Em cima da direita. E vou fazer um alongamento tradicional de glúteo médio. Quando começar a alongar, cê me fala, Carla. Essa região aqui. Sente arder. Sente arder. Não quero que cê sinta nada. Deixa bem solta a sua perna na minha mão. Tá. Tá muito leve. Sente puxar? Sim. Não quero nada. E aqui? Não. Então, eu vou trabalhar com relaxamento do músculo agora. Vou trabalhar na inspiração. Inspira. Eu cedo. Deixa o corpo respirar. Quando ela expirar, eu ganho. Sem alongar, tá, Carla? Se começar a alongar, cê me avisa. Inspira. Não quero que você sinta nada. Por quê, gente? Porque eu tô relaxando o músculo dela. Ele está em hiperativação. Ele precisa ser relaxado. Jana, eu posso relaxar só com o movimento? Com o alongamento? Não. Cê pode relaxar com gancho. Com liberação miofacial. Cê pode relaxar com dígito pressão. Cê pode relaxar com trigger point, com needling. O importante é você ter esse conhecimento e esse raciocínio clínico. Aqui alonga? Um pouquinho. E aqui não? Não. Inspira. E só. Inspira. Só. Alonga? Não. E aqui? Alonga. Alonga. E aqui não? Solta bem a perna. Não faz força. Aqui não? Não. Inspira. Deixa eu relaxar. Solta, ganha. Inspira. O que eu tô fazendo aqui, gente? Trabalhando com fisiologia muscular. Tô deixando o fuso muscular dela se relaxar. Entendendo que eu não vou arrebentar ele. Tô trabalhando com os OTGs. Olha, confia em mim. Por quê? Porque o músculo, ele não tá encurtado. Olha, ó. Olha o relaxamento como vem. Alonga, Carla? Só aqui no final, né? Aqui não? Não. Aí não. Aí não. Vou relaxar o finalzinho, pra vocês verem. Inspira. E solta. Inspira. Ela não precisa de alongamento. Ela não precisa de mais sarcômeros nesse músculo. Ela precisa de desativação. Ele tá ativado. Muito hiperativado. Geralmente, quantas sessões? Ok. Depende do paciente. Depende da diástase. Depende da fisiologia do corpo. Tá? Eu nunca tratei alguém mais do que cinco sessões. Ou cinco semanas. Tá? Então, agora. Eu já tratei. Vou tratar o diafragma dela. Carlinha. Vou levantar ela e vou avaliar o ilíaco de novo. Vira de lado pra levantar. Toda vez que você for levantar, quem tem diástase, vira de lado e levanta com a força do braço. Vira de lado. Empurra com o braço. Aí. Vou reavaliar o ilíaco dela. Pode levantar. Então, vira de costas pra mim. Vem mais pra trás. Lembra da sacroilíaca? Covinhas de Micaelis. Alinhadas, ó. Faz aquele alongamento do começo que a gente fez, Carla. Baixa a cabecinha. Ó, meu dedo paradinho. E volta. Lembra no começo da aula como meu dedo mexia? Meu dedo paradinho. Vira de frente pra mim. Olha lá, gente. Ilíaco alinhado, hein? Opa. Cês veem que não tô fazendo carinho nela. Cês veem que eu tô pressionando o ilíaco pra baixo. Olha lá. Todo mundo concorda? Deslizo. Acidente ósseo aqui. É IAS. Alinhadinha. Beleza, gente? Por que eu venho palpando aqui? Pra eu chegar no acidente ósseo. Porque aqui é IAS, aqui é IAS. Pra eu não ter um viés na avaliação. Ilíaco alinhado. A gente tratou a disfunção sacroilíaca. Agora eu vou tratar o diafragma dela. Eu quero que você fique pra mim. De quatro apoios aqui ó. De gatinho. Como se fosse um gatinho. Tá? Tanto faz. Olha só, gente. Eu vou ativar o diafragma dela. Certo? Ela tem o diafragma hipotônico. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer do lado. Esquerdo dela. Ok? Minha mão em faca. É só do lado esquerdo. Pode relaxar a cervical, tá? Eu vou fazer só do lado esquerdo. Por quê? Porque eu faço através do tendão central. Que é um tendão de fáscia. Minha mão entra em faca. Embaixo do diafragma dela. E minha outra mão entra em cima. Do processo espinhoso. Tá? Então ó. Imagina como se fosse uma sanfona. Eu faço isso, ó. Tá? Essa mão vai simplesmente fixar a costela aqui embaixo. E essa minha mão que está em cima da coluna dela. Vai girar a coluna dela para a esquerda. Porque eu quero ativar o diafragma dela. Eu quero dar mais tensão ao diafragma dela. Então eu vou fazer isso aqui, ó. A mão que está embaixo e a mão que está em cima. A mão que está embaixo e a mão que está em cima. Tá? Tá? Então olha só. Inspira. E solta, cara. Inspira. E solta. Inspira. Soltou. Inspira. Inspira. Solta. Parou. Não consigo girar mais minha mão. Eu dou um crédito aqui, seguro. Não perca isso que eu ganhei. Alinha a coluna. Isso De novo Inspira E sol Inspira Sol Inspira Sol Tudo isso no curso, gente Tá gravado, hein? Com duas câmeras Full HD Tem close Deita agora Barriga pra cima, Carlinha Deita pra cá Senão você me confunde toda Sem levantar, sem levantar Lembra que eu viro de lado Levantou Ah, levantei Ok Vamos avaliar o diafragma dela de novo? As duas cúpulas Então, olha só Me mostra onde tá seu mamilo Mesmo teste inicial, tá, gente? Ó Mesma vetorização dos dedos Dou o grip e puxo o tecido Venho aqui Alinho com Meu dedo indicador Olha só Inspira Olha como ela já expulsa O meu dedo totalmente Debaixo da costela dela Olha lá Vou testar outra cúpula dela Mostra o mamilo pra mim Vetorizo Dou o grip Inspira De novo Aê, Carla Muito bem Bom, o que mais que a gente avaliou na Carla hoje? Você já tinha avaliado aqui Tá tudo ok Cicatriz da Carla Que a gente não avaliou antes Vou tratar a cicatriz dela Dá licença, Carla Então, olha só Aqui tá a cicatriz Aqui é um ponto A gente observe Uma maior Uma maior densificação É o abraço Aqui a cicatriz dela A cicatriz dela tá aqui, gente Ó Cicatriz dela está aqui O que que eu vou fazer? Põe o meu dedo Abaixo da cicatriz E meu terceiro dedo Acima da cicatriz Meu dedo indicador Abaixo da cicatriz E meu dedo médio Em cima da cicatriz Ou seja, a cicatriz tá no meio Eu venho Pré-destendo E testo pra que lado Que a cicatriz dela vai Ó Cicatriz dela Vem pra cá E desce Como eu tô fazendo Um trabalho facial Eu vou pro lado Da facilitação Então, o que que eu faço? Pra cá E desço Pra cá E desço Pra cá Desço Pra cá Desço 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 Retesto Ó Beleza Livre já Faço em todos os planos Sentidos e direção Por quê? Porque a fáscia Não tem plano de movimento Nem eixos Ok E isso Eu vou ensinar pra Carla A fazer em casa Essa liberação da cicatriz Show Esqueci de falar da cicatriz Antes pra vocês Bora lá Vamos agora Retestar A diástase da Carla Vamos ver a largura Da diástase da Carla Ficando velha Começa a gemer Então, olha só Começava aqui Levanta a cabeça Ó Já empurra meus dedos Ai Deu quebra no meu dedo Vou pôr um dedo assim E um assim Subiu Não, pode voltar Pode voltar Sobe Aqui, ó Beleza Pri, você pode riscar aqui pra mim? Pode voltar, Carlinha Toda vez que eu For riscar Você volta Risca de vermelho Vai Subiu Já empurra também meu dedo Pode voltar Subiu Empurra meu dedo Volta Subiu Empurra meu dedo Volta Marca esse dedo meu aqui Só pra não falar que eu tô roubando Não, não As pontas As laterais Aí Vamos ver aqui Os pontos de maior diástase dela Entrava quatro dedos meus Certo? Levanta a cabeça Olha só Empurrou meu dedo Vou tirar um dedo Volta, Carlinha Sobe Empurrou meu dedo Deixar dois dedos Sobe Empurrou meu dedo Vamos deixar aqui pra não falar que eu tô roubando muito Não, empurrou, empurrou Empurrou, empurrou Não, só tô brincando Vamos deixar aqui E aqui embaixo que entrava cinco dedos Sobe, Carlinha Empurrou No começo, vocês lembram, não empurrava nada Três dedos Sobe, Carlinha Empurra Desce Subiu Empurra Desce Aqui Marca um dedo pra mim E marca aqui a profundidade Pode voltar a cabeça Então, olha só Vocês vão me deixar mentir Que eu tô com todas as marcações aqui no meu dedo No começo a profundidade dela era Três e meio Três e meio Olha aqui, ó A marca preta que tá no meu dedo Cês tão vendo? Agora, ela tá com uma profundidade de Dois Dois e meio Dois e meio Tá? Vamos ver as larguras? Gente, cês tão vendo Eu fiz na frente de vocês Ok Três e noventa Quanto era antes? Quatro e quarenta e quatro Quatro e quarenta e quatro Jana, mas é só isso? Não, gente Amanhã a gente vai terminar de tratar a Carla Vamos ver aqui embaixo Dois e vinte e sete Eu nem sei mais se é diástase Quanto era antes? Dezessete, não Antes era cinco e sessenta e um Antes era cinco e sessenta e um E supra umbilical A marca tá aqui Cê tem que medir aqui dentro Não, tem que medir fora Porque é meu dedo Dois e cinquenta e oito Quanto era antes, Pri? Cinco e sessenta e um Cinco e sessenta e um Gente Três centímetros Tá? Em quantas manobras que eu fiz? Três manobras? Quatro manobras? Aí era seis e sessenta Três e quarenta e quatro Eu quero que cês me digam Carlinha Cê vai levantar de lado Tenta não tirar Tomar, não esfregar muito o abdômen Amanhã a gente resolve isso aqui de vez E põe você Mas é verdade A gente, como tem as medidas A gente pode remarcar É verdade A gente tem as medidas Vira de lado Cê chegou aqui com dor lombar? Cê tava com dor? Uhum Dá uma olhada se você ainda tá com dor Mexe E fala a verdade Veja se tá com dor É, onde te aparecia a dor constante Quando cê mexe Em que movimento? Assim Veja se você continua com essa dor Fala a verdade Tô bem leve Não? Assim Assim dói ainda? Não Mas nesse movimento Nesse movimento doia? É Agora Tranquila Tranquila Cê voltaria? Cê pagaria por esse tratamento? Quanto? Sim Bastante Tá gente Esse brilho no olho É esse brilho no olho Que eu quero que vocês devolvam Pro paciente de vocês Olha lá na câmera pra eles Carlinho Esse brilho no olho Que eu quero que vocês aprendam A devolver pro aluno Ou pro paciente de vocês Olha esse resultado Gente Vira de frente pra câmera ali Carlinho Olha esse resultado De antes e depois Com quatro manobras É fácil? Não Não é fácil Eu fiquei Trinta horas falando pra vocês Nesse curso É raciocínio clínico É igual pra todo paciente? Não Cada corpo é um corpo Esse foi o tratamento pra Carla Pro paciente de vocês Pode ser outro E tem todas as explicações É o raciocínio clínico Lá no curso Carlinho Obrigada Vejo você amanhã de novo Tá bom? Obrigada Até amanhã Eu que agradeço Olha só pessoal Isso tem valor? Fala pra mim Porque se isso tiver valor Na vida de vocês Esse é o melhor pagamento Pra mim Que um profissional do movimento Pode receber Um profissional da saúde Pode receber É esse brilho no olho Do paciente de vocês Do aluno de vocês Que eu quero que vocês devolvam Sabe? É essa coisa da autoestima É tirar a dor É devolver a função Sabe? É tudo isso Que eu quero que vocês tragam Que vocês tenham condições De trazer pro aluno de vocês Sabe? Cara É isso Eu Tô aqui à disposição Tá? Pra responder as dúvidas De vocês Tá bom? Agora o que eu quero Que vocês entendam E vocês entendam Que Gente Isso é uma oportunidade Que eu tô oferecendo Pra vocês Tá? Porque gera resultado Tá? Porque É importante a gente saber Pra gente deixar De sair do rol De ser replicadores De movimento Tá? Pra gente ser Profissionais Que tem raciocínio clínico Que tem condição De pensar E não vai entrar Em qualquer furada De curso Entendam? É muito complexo Show Gente Essa liberação Do assoalho pélvico Pode ser feita Intracabitária Ana Paula Ribeiro Se você for Físio pélvica Você tá autorizado A fazer Se não Não Ok? Se não Não No curso Tu ensina Como faz as liberações E tudo mais Que foi feito hoje Tudo Tudo Com toda a teoria Bem mais detalhado Com duas câmeras Aqui foi corrido Né? Tudo Pra quem não tem Tudo separadinho Por módulo Tá? Como fazer com quem tem hérnia? Igual Tatiana Você só vai pedir A ultrassonografia Certo? Igual Dentro da metodologia Do ROD Ok? Que vai variar De paciente Pra paciente Tá bom? Jana Pra quem não tem Paquímetro Régua Réguinha Ó Beleza? Usei muito tempo Uma régua Hoje em dia Que eu tô chique Tenho paquímetro Algômetro Sabe? Tenho 30 anos De formada Gente 30 anos De formada Na minha época Eu tinha nem Ficamétrica Certo? Gente Então hoje Nós falamos Olha só Não, não Ana Paula Hoje É isso que eu vou falar Pra vocês Olha só Prestem muita atenção No que eu vou falar Aqui agora Hoje Nós tratamos O sistema Esquelético Tá? Articular E ósseo Respiratório E cicatricial Campos de interferência Da carne Foi os quatro Sistemas Que nós tratamos Então nós retiramos O campo interferencial Tá? Nós Tratamos O quadril dela A parte óssea A disfunção Sacroiliaca Ok? E o diafragma O sistema Respiratório Da Carla Show Foi o que nós Fizemos hoje Amanhã A gente vai tratar O sistema Muscular E o sistema Facial E já vamos Trazer a Carlinha Para fazer exercícios físicos Tá? Para trazer ela Para a funcionalidade Então Eu Indico para vocês Eu falo aqui para vocês Não perderem a aula de amanhã Porque amanhã A Carla vai sair daqui Com esse abdômen Maravilhoso Maravilhoso Porque a gente vai finalizar O tratamento dela Certo? E se ela precisar A gente fará mais algumas sessões E aí eu vou abrir em lives Para vocês assistirem fora Beleza Pessoal Alguma dúvida? Terá um grupo Para quem A Neisa está perguntando Terá um grupo Para quem Comprar o curso Para tirar dúvidas? Sim Neisa Todo curso meu Tem um grupo de WhatsApp Exclusivo para os alunos Está abaixo do primeiro vídeo Está abaixo do primeiro vídeo De boas-vindas Então Quem comprou o curso Vai receber o curso Já deve estar no seu e-mail Quem comprou Abre lá No módulo boas-vindas Aquele que a gente pula Sempre o chato Que fala como funciona o curso Aquela coisa toda Tem todos os links Para entrar no grupo Para tudo isso Show? Então vai lá E assiste O primeiro módulo E entra no grupo Beleza gente? Espero vocês amanhã Com o sistema Muscular Facial E exercícios físicos Show de bola? Espero que vocês tenham gostado da aula Batam o print da aula Coloquem Um story Ajudam a professora A divulgar Bom conteúdo Tá bom? Assim como eu ajudo vocês E estou sempre apta Para ajudar E responder as dúvidas De vocês E desenvolver eventos Como esse Para poder melhorar A qualidade da nossa profissão E devolver a qualidade de vida Para os nossos alunos Certo? Um beijo no coração Até amanhã Às 21 horas Tchau gente Tchau 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 Tchau